Rádio 7, Simão Noel, diretamente da festa de Santana do Cariri, com ele, o homem do algodão doce, adocê na vida, boa noite! Boa noite mesmo! Desde quando você está aqui? Eu trabalho aqui há 21 anos, graças a Deus, desde quando comecei lá embaixo, eu estou por aqui. Você é daqui de Santana mesmo? Sou não, sou da cidade de Barros. Cidade de Barros, além da festa de Santana do Cariri, qual mais cidade você trabalha? Faz a região do Cariri, se for falar todas aqui, nós temos que fazer um jornal. O nome da banca? É, algodão doce, tubalu e sorvete. O algodão doce do? Balu. Do Malu, né? Balu, Balu. O algodão doce do Balu e sorvete, sempre nas festas, nos grandes eventos, e ele vai ficar aqui até o dia 25. Confiando em Jesus e Nossa Senhora Santana, abençoar todos nós. Atenção criançada, adulto e todo mundo, quer algodão doce, foi na festa, principalmente na Veste Santana, vem até aqui no algodão doce do Balu. Isso mesmo. E a festa, está sendo positiva? Positiva, graças a Deus, está boa, viu? Aqui tem espaço para o pessoal se divertir bem, né? As vendas resolvem, né? Você sabe como é que é, né? Vai mudando, o dinheiro não está muito fácil, mas estamos com saúde, né? Mas ainda tem quatro dias de festa, né? Até o dia 25, três dias, né? Isso mesmo. Então, assim, eu vejo em você, que além de você ser um batalhador, está com um bom trabalho, você não tem cara de quem reclama. Então, é o seguinte, é a vida que segue, com certeza até o dia 25, a agenda vai dobrar. Com certeza, né? A partir de hoje, já deu mais uma clareada, e se Deus quiser, dia da procissão, dia 26, nós estamos lá na matriz, viu? Na matriz. É, algodão doce, sorvete do Balu, presente nas grandes eventos, dos grandes eventos. Isso mesmo. E daqui a gente, destino para Nossa Senhora do Milagre, na cidade de Milagre. Rideside Simondão Web, ele vai estar na cidade de Milagre. Rideside Simondão Web, com algodão doce e sorvete do Balu, aqui diretamente da festa de Nossa Senhora Santana, na cidade de Santana do Cariri, em nome de Suíno Teixeira. Pensou em querer uma matriz de suíno? Procura o Suíno Teixeira do Cid Cruzeiro. Vale, sou o site do Cruzeiro, muito bem-vindo nós, Laço de Cruzeiro aqui, Laço de Cruzeiro. Para barracas, escofados e vai reformado, em frente do Balu, mais um cara. Pra ser o meu parceiro, Rideside Simondão Web, na filmagem dele, no centro direto, e no programa de sala musical, na cobertura da festa de Santana Santana 2023, com uma boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom. Bem, vamos companheir na cobertura da festa de Santana. Valeu. Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, festa de Santana da festa de Santana do Cariri.